Ah, meu Brasil, bombou na net, e se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, se tem uma coisa que está tirando a paciência, tirando a paz de muita gente, é essa coisa aí do dia do patriota, né? Não merece esses caras que atentaram contra a democracia no dia 8, devem ser considerados patriotários e bandidos, não herói nacional, não são dignos de referência, e aqui todo o nosso repúdio do canal Madeirada Brasil contra o dia do patriota. Olha, sinceramente, merece o dia do patriotário, não tem como a gente dizer que esses caras, esses canalhas, essas pessoas não foram só homens, né? Que tiveram essa coragem absurda, né? Essa covardia, na verdade, de querer destituir um presidente legitimamente eleito pela vontade popular, a gâmpula maioria da vontade popular, não são dignos jamais de referência nenhuma. Sim, são dignos de referência negativa, ser considerados bandidos e criminosos golpistas, né? Patriotários até, alguns também nem tinham noção do que estavam fazendo, são patriotários. E aqui, hoje, é o nosso repúdio, olha, Patriotário do caminhão, maior meme do mundo, esse quebrou a Netflix parte 2, com certeza, olha, e aqui nós temos aqui, o ex-senador xingado por Bolsonaro admite ter feito o pix de 1 mil reais para ajudar o ex-presidente. Vá, patriotário, vai, continua pagando, continua dando, essa cena aqui eu não vou deixar muito tempo, porque aqui, ó, dia do patriotário, hein, poá, olha, patriotário em obediência ao monstro defecou no armário, aí cai do terrorista, aí, olha, vou tirar essa cena aqui. Agora, esse aqui, sim, olha, esse aí merece o dia do patriotário, porque essa imagem correu o mundo aí, olha, aí sim, aí mereceria o dia do patriotário, porque o patriota não merece o dia, porque são uns babacas que fizeram a maior, a cena mais grantesca do nosso período republicano, né, republicano. O mito não roubou, roubaram para ele, aqui está um boião deitado no sofá, refletindo bem esse cidadão de bem, né, da família, no seu apartamento de 6 milhões de reais no Brasil, e o tipo é o do Flávio Rachadinha, do Flávio Chocolate, dizendo, o mito não roubou, roubaram para ele. Algum patriotário gostaria de falar algo sobre isso, olha, se tiver algum patriotário aí que quisesse falar algo sobre isso aí, pode comentar, o Gustavo Veloso pediu, também estou pedindo, comenta também aí no canal, se tem algum babaca, idiota, patriotário, comenta aí. Essa mulher aí, olha, cheia de ódio, isso aí é um absurdo, essa mulher aí vai ter que... Ah, aqui é do meu amigo, Toca Mente Pra Frente, vou deixar tocar aqui e fazer a propaganda dele. Olha, Toca Mente Pra Frente, tem um canal no YouTube também, faz sempre esses repente rapidinho lá, e é super interessante o repente dele, é super interessante o trabalho dele, segue lá no YouTube também, Toca Mente Pra Frente. A direita no Brasil, patriotário, tudo maluco, Bolsonaro na papuda, Jair preso, e aí, Bolsonaro preso, bolsonarismo. A deputada da tiara, amigo, vou te falar, essa só fala besteira, não sabe nem onde tá, espalhando só mentira e ódio para danar. Bolsonarista é assim, defendemos o capitão, tem vários personagens, motivo de zoação, chupetinha, bananinha, tem abílio, Zé Trovão. Como a população tem coragem de butar, como um representante, essa turma de lascar, o caminhoneiro fake não vale um quilo de sá. Zé Trovão, bolsonarista, ele não tem caminhão, na verdade esse aí, nem carteira tinha não, e mentiu bem direitinho, enganou população. Também tem o chupetinha, guri chato de lascar, é o rei das fake news, e eu posso te falar, se o Jair entrar na água, ele vai se afogar. O chupetinha é um dos maiores babões aí do Bolsonaro, um babão morro, um babão mestre do Bolsonaro, é o chupetinha. Ai, 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 eu sou patriotário por causa do Bolsonaro. Marcha soldado, cabeça de papel, se não marchar direito vai preso no quartel. Eu acho que eu fiz uma música dessa aí, a do patriotário. Vou deixar aqui por causa do direito autoral. A luz apagou, vou ter que encerrar o vídeo. Um beijo no coração de cada um, e já já eu volto com mais vídeo. Só a luz acender aqui, viu? Beijão, a energia que foi embora. Valeu. A luz acender aqui, viu?